Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 1º de setembro de 2020 e vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet e o TFPR Campus Guarapuava Paraná. Neste vídeo nós damos continuidade aqui ao endereçamento IPv4 de maneira mais teórica porque nós vamos compreender melhor como trabalhar com este endereçamento e na sequência teremos laboratórios com configuração mais avançada. Nós estamos trabalhando aqui com o modo Classful. Por que modo Classful? Baseado em classe. Pelo seguinte, nós temos três classes aqui que são utilizadas para atribuir endereços IPs para a internet. classe A, no qual os endereços IPs que começam de 0 a 127 são classificados como classe A, ou seja, o primeiro bit é 0. Aqui nós temos 16.777.714 endereços IPs atribuíveis. Nós temos o classe B, que vai de 128 até 191, ou seja, começa com bit 1 e 0. São 65.534 endereços IPs atribuíveis. E por fim nós temos aqui o classe C, que vai de 192, o primeiro endereço IP, até 223, ou seja, começa com os binários 1 e 1 e 0. São 250 endereços IPs atribuíveis. Por que que a gente chama de Classful, totalmente baseado em classe? Vamos fazer alguns exemplos aqui e vamos entender o porquê. Essa foi a primeira distribuição de endereços IPs da internet, no modo Classful. Vamos pegar um endereço IP qualquer aqui, 81. Obviamente eu escolhi aqui o endereço IP de classe A, 134.95.29. Esse endereço IP aqui não tem uma máscara. Vocês devem lembrar ali que em algumas aulas anteriores a gente atribuiria uma máscara para um endereço IP. Esse é o endereço IP que eu coloquei aleatoriamente. Então esse endereço IP ele não tem máscara. Alguns aplicativos, alguns sistemas operacionais, algumas configurações aí, a gente atribui uma máscara e se a gente não atribuir uma máscara, esses aplicativos acabam utilizando a máscara Classful, que é a máscara padrão. Na verdade o modo Classful não tem máscara, né? Então a gente chama aqui de máscara padrão porque atualmente os aplicativos fazem isso. eles atribuem uma máscara padrão. Qual a máscara padrão da classe A? Sendo que o endereço IP é 81, olha só. Começa com 81 e ele está entre 0 e 127, ou seja, ele pertence à classe A. Isso aqui nós sabemos que é um endereço IP de classe A. Qual que vai ser a máscara padrão? A máscara padrão vai ser 25500. Por quê? Porque os primeiros 8 bits são porção de rede e os próximos 24 bits são porção de host, ou que dá um total de 2 elevado a 24, que dá 16 milhões de endereços IPs. Então eu posso fazer o seguinte, o identificador da minha rede, eu multiplico o endereço IP pela máscara. Se eu multiplicar o endereço IP pela máscara, é a mesma coisa que fazer um end ali entre todos os binários, eu vou ter como resultado o identificador da rede, que o identificador dessa rede é 81.0.0.0. Essa é a identificação dessa rede. O primeiro atribuível vai ser o endereço IP 8100.1. O enésimo atribuível, que é o penúltimo endereço IP, é 81.255.255.254. E o endereço de Broadcast é 81.255.255.255. Então a máscara padrão da classe A aqui é 255.0.0.0, que eu posso chamar simplesmente de barra 8, porque são a máscara 255, só colocando aqui para a gente verificar, vou abrir uma nova janela aqui para explicar melhor. porque olha só, a máscara padrão 255.0.0.0, em binário ela fica assim, 4, 5, 6, 7, 8 bits, 1s. Então essa aqui é a máscara 255.0.0.0 em binário. Tem 8 bits, 1s consecutivos, então eu abrevio aqui e chamo de barra 8. Até melhor de pronunciar, né, que a gente utiliza a máscara barra 8. Ok? Vamos pegar outro endereço IP qualquer aqui, obviamente eu vou pegar um de classe B. 145.219.8.29 145 é o endereço IP de classe B. É Classful, porque não tenho máscara, nenhuma máscara é fornecida aqui, então eu considero a máscara padrão. A máscara padrão de um classe B é 255.255.0.0, ou seja, são 16 bits aqui, 2 elevado a 16, eu tenho 65.574 endereços IPs atribuíveis. Então a máscara padrão 255.255.0.0 é um barra 16, né, posso abreviar para barra 16, são 16 bits, 1s consecutivos. Se eu pegar aqui o nosso exemplo, seria fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a máscara. Tenho 16 bits nos consecutivos na máscara, então eu abri view para barra 16. Muito bem. qual seria o identificador da minha rede? O identificador da minha rede basta eu multiplicar o endereço IP pela máscara. Então eu vou ter o endereço IP 145.219.0.0, é o que identifica a minha rede. O primeiro endereço IP atribuível é o 145.219.0.1. Uma boa prática é usar o primeiro endereço IP como gateway da rede, né. Enésimo atribuível é o endereço IP 145.219. É o penúltimo endereço IP, então 0.255.254. E o último endereço IP, ele é considerado endereço IP de broadcast, então ele é o 145.219.2255.2255. Muito bem, eu coloquei dois exemplos aqui para a gente ver, que é um exemplo de classe B e um exemplo de classe A. Como que seria agora um exemplo de classe C? Que agora é o mais fácil que a gente jamais utilizou, né. Classe C seria um exemplo aqui, por exemplo, o endereço IP 210.95.433.44. Não tenho máscara aqui, então eu uso a máscara padrão da classe C. Lembrando que não existe máscara para Classful, então são os aplicativos que fazem configuração, o sistema operacional que atribui essa máscara por padrão, caso a gente não tenha uma máscara pré-definida. Muito bem, a máscara padrão, então, é 255.255.255.0, que eu posso abreviar como barra 24. Aqui no meu desenho seria colocar o terceiro byte aqui com bits 1s. Então, eu tenho 8, mais 8, 16, mais 8, 24, são 24 bits 1s consecutivos, eu tenho a máscara 255.255.0, por isso que a gente chama de barra 24. É apenas uma abreviação para facilitar. Qual que é o ID dessa rede? Multiplico o IP pela máscara, onde tem 0 vai ficar 0, então vai ficar o endereço IP 210.95.33.0. O primeiro atribuível é o endereço IP 210.95.33.1. O enésimo atribuível é o penúltimo endereço IP da rede, então é o 210.95.33.254. E o último endereço IP, obviamente, é o endereço de Broadcasting 210.95.33.255. Ok, então aqui eu fiz três exemplos aí com o Classful. O problema do Classful é esse primeiro endereçamento da internet, é que a gente precisaria ali, por exemplo, atribuir um bloco de endereço IP, às vezes muito grande, para uma rede pequena, ou com o mínimo necessário, ou a gente teria muitos blocos de classe C ali para atender uma empresa de grande porte. Então, esse foi um problema ali de utilizar esse modo de classificação. Um exemplo, por exemplo, que uma empresa XYZ, que ela precisa aqui atribuir 100 mil endereços IPs para a rede dela, ela poderia utilizar um classe A, mas seriam 16 milhões e 600 mil endereços IPs desperdiçados, para atribuir a 100 mil. Só se visasse ali a empresa ser muito escalável no futuro, que ela crescesse muito e tivesse milhões de hosts. Um endereço de classe A seria muito. Um endereço de classe B, um bloco de endereço de classe B, seria pouco menos, né? 65.534 IPs, praticamente 34 mil endereços IPs a menos ali, poderia servir ali para a empresa XYZ. E para a classe C, eu precisaria de muitos ali, mais de 400 blocos ali de classe C para poder sustentar aquela rede ali de 100 mil endereços IPs. Então, a gente vê ali que não tem o ideal. O ideal seria a gente poder quebrar ainda mais esses endereços IPs, então, por isso surgiu o modo de endereçamento classless, ou seja, não interessa a classe. Com isso, eu posso usar no meu classe A, tanto faz, barra 8, barra 16, ou barra 24, da mesma maneira com o classe B, e da mesma maneira com o classe C. Vamos fazer um exemplo aqui para mostrar, vamos pegar aqui esse mesmo endereço IP que a gente já fez aqui como classe B, esse 145, e vamos ilustrar ele aqui de uma maneira diferente. aqui ele está como classful, certo? E se eu tivesse aqui o mesmo endereço IP, vamos fazer um outro exemplo aqui, se eu já tivesse esse endereço IP, mas já com uma máscara padrão, perdão, uma máscara atribuída, digamos que está atribuída a máscara de classe C, 255, 255, 255.0, que é um barra 24, não é o padrão, né? Então, aqui nós temos classe B para o endereço IP e classe C para a máscara, isso aqui é um classless. Com o classless eu teria o primeiro atribuível, opa, vamos começar pelo ID da rede, né? O identificador da rede multiplica o IP pela máscara, a gente tem o ID da rede. O identificador da rede é 145.219.8.0. O primeiro atribuível seria 145.219.8.1. O enésimo atribuível seria o 145.219.8.254. E o broadcast fácil, 145.219.8.255. Aqui um exemplo de classless. Outro exemplo de classless, vou usar o mesmo endereço IP agora, mas eu já vou deixar especificado que eu vou usar a máscara, então aqui o endereço IP é 145.219.8.29, vou usar a máscara 255.0.0.0, ou seja, eu tenho um endereço IP de classe B com uma máscara de classe A. Vou reduzir o espaço aqui para a gente visualizar melhor. Então aqui classe B com classe A. Classless. O identificador da rede é só multiplicar o IP pela máscara. Vou ter o endereço IP 145.0.0.0. O primeiro atribuível vai ser 145.0.0.1. O enésimo atribuível vai ser o endereço IP 145.255.255.255.254, que é o penúltimo endereço IP, e o Broadcasting vai ser o 145.255.255.255.255. Eu acredito que até aqui é fácil da gente compreender como funciona o endereçamento Classful e Classless. Então a gente tem aqui nos nossos exemplos, tenho três exemplos aqui, o primeiro é Classful e os seguintes aqui são Classless. Isso aqui torna bem mais fácil a gente pegar um bloco qualquer, até porque, por exemplo, aqui o classe A, que ele vai de 0 a 127, a gente tem 50% de todos os endereços IPs da internet são classe A. Então imagine atribuir o classe A a tudo barra 8, então seria interessante distribuir o classe A como barra 16 e barra 24 também. Os classes B são 25% dos endereços IPs de toda a internet, e os de classe C são 12,5% de todos os endereços IPs da internet, ou seja, o classe C aqui tem bem menos endereços IPs. Usando aqui o barra 16 e barra 24 no modo Classless, eu não preciso aqui ter uma preocupação com a classe, mas sim com o tamanho da rede. Pessoal, o vídeo era isso, continuamos a explicação no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.